Às 19 horas e 57 minutos, Renata Lopretti chamando minha atenção para este momento. Você está vendo na tela a corpentor. A Justiça Eleitoral acaba de confirmar a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva do PT na disputa da Presidência da República. A partir de 1º de janeiro de 2023, Lula retorna ao Palácio do Planalto para o mandato de quatro anos. Será o terceiro mandato dele. Vence, portanto, a eleição o candidato Luiz Inácio Lula da Silva, Renata. Acaba de ser cravado, então, pelo TSE. Isso, Lula retornará para um novo mandato à frente da Presidência.